Muito bom dia, meu querido irmão e minha amada irmã. A paz do Senhor. Eu sou Vanessa Santos e que Deus te traga hoje um dia abençoado de portas abertas e caminhos de fartura, de muita abundância e de prosperidade. Que hoje o Senhor proteja todos os teus passos e te abrigue debaixo das suas asas, para que nenhum mal possa te alcançar. Vamos entregar todos os nossos planos para Deus e pedir que Ele nos fortaleça para conquistarmos as nossas vitórias. Então se inscreva no nosso canal, para fazer parte da nossa corrente de oração e receber todas as bênçãos. Curta e compartilhe este vídeo, para nos ajudar a continuar levando a Palavra de Deus para mais pessoas. E já coloque aqui nos comentários os seus pedidos de oração, que nós vamos orar por eles. E vamos profetizar com fé a nossa frase da vitória. Senhor, me abençoa com a Tua sabedoria, em nome de Jesus. Repita novamente para concretizar a Sua bênção. Senhor, me abençoa com a Tua sabedoria, em nome de Jesus. Hoje é quinta-feira, dia 1º de julho de 2021, e vamos falar com Deus. Pai amado, em nome de Jesus, nós estamos aqui, para pedir pela Tua sabedoria em nossas vidas. Sabedoria para todas as nossas escolhas e decisões. Sabedoria para as nossas atitudes e para tudo o que fazemos e pensamos. Pois precisamos, Senhor, da Tua sabedoria para tudo. Então derrama a Tua divina sabedoria e inteligência sobre nós. Precisamos, meu Deus, do Teu conhecimento, para não cairmos nas tentações. Precisamos da Tua inteligência, meu Pai, para não errarmos e para sabermos separar o que é bom do que é ruim e o que vem de Ti do que vem do maligno. Ó Senhor, nós precisamos muito da Tua sabedoria e inteligência, meu Pai. Derrama, então, sobre nós uma poção generosa e abundante da Tua orientação. Ensina-nos a defender somente de Ti e a orar com fé, confiando inteiramente no Teu poder. Treina nossa mente para a batalha espiritual e faz de nós grandes guerreiros de oração, sempre prontos para combater o bom combate. E para lutar e vencer, sem dúvidar jamais, da Tua capacidade em nos dar a vitória. Traga-nos também a Tua proteção, meu Pai, e o Teu livramento de todo assalto, acidentes, balas perdidas, dos laços de morte, das setas venenosas e de todo perigo mortal. Afasta-nos das pessoas falsas, invejosas e dissimuladas, que pela frente se mostram amigas, mas por trás planejam nosso mal. Livra-nos, Senhor, do Espírito devorador que tenta entrar em nossa vida e destruir tudo de bom que o Senhor nos concedeu. Perdoa, Senhor, as nossas falhas, os nossos defeitos e os nossos pecados. Clamamos a Ti, Pai querido, para que esse dia seja abençoado com todas as Tuas graças, porque Tu és o nosso Pai. Pai nosso que está no céu, santificado seja o Teu nome. Venha a nós o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixe cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal. O que Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Pai amado, em nome de Jesus, nós clamamos a Ti, para que nos abençoe e nos proteja de todas as formas. Vem, Senhor, com a Tua misericórdia e derrama a Tua cura para todo aquele que se encontra enfermo. Entra com a Tua providência, meu Deus, e leva embora toda a doença e restaura a Sua saúde. Envie agora, Senhor, as Tuas bênçãos de fartura. Traga o emprego, aumenta a Sua renda e abra todas as portas de oportunidades e de grandes negócios. Enche os Teus celeiros, meu Deus, e transborda o Teu cálice. Concede a abundância, traga os recursos e as condições. Libera todos os caminhos do sucesso e abastece a Sua mesa com a Tua provisão. Porque o Senhor é o meu pastor. Nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos. Guia-me mansamente a águas tranquilas. Refrigera minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça, por amor do Seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum. Porque Tu estás comigo. A Tua vara e o Teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Onde es a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. E habitarei na casa do Senhor por longos dias. A palavra de Deus para hoje está em Tiago, no capítulo 1, versículos 5 e 6, e diz assim. Se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá livremente, de boa vontade, e lhe será concedida. Peça-a, porém, com fé, sem duvidar. Pois aquele que duvida é semelhante à onda do mar, levada e agitada pelo vento. Pai amado, em nome de Jesus, nós queremos Te pedir pela Tua sabedoria. E já Te agradecemos, porque sabemos que nos dará abundantemente. Pois recusamos duvidar da Tua palavra, Senhor, e de todas as Tuas promessas para nós. Por isso Te pedimos com fé e confiamos, pois estamos firmes na Tua palavra. Colocamos diante de Ti, todas as nossas preocupações, os nossos problemas, os nossos sonhos e necessidades. E Te entregamos os nossos medos e desejos, para Te pedir que nos ajude a orar, de acordo com a Tua vontade. Ajuda-nos a não desviarmos dos propósitos que tem para nós. E não nos deixe cair em tentação, pois queremos seguir pelos Teus caminhos. Colocamos todas as nossas preocupações em Teu altar. E a deixamos em Tuas mãos, para que o Senhor faça tudo aquilo que tem que ser feito. Porque aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente, descansará. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Porque Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas e debaixo das suas asas te confiarás. A sua verdade será o Teu escudo e broquel. Não terás medo do terror de noite, nem da seta que voa de dia. Nem da peste que anda na escuridão, nem da mortandade que assola ao meio-dia. Mil cairão ao Teu lado e dez mil à Tua direita, mas não chegará a Ti. Somente com os Teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios. Porque Tu, ó Senhor, és o meu refúgio no Altíssimo, fizeste a Tua habitação. Nenhum mal Te sucederá, nem praga alguma chegará à Tua tenda. Porque aos Seus anjos dará ordem a Teu respeito para Te guardarem em todos os Teus caminhos. Eles te sustentarão nas Suas mãos, para que não tropeces com Teu pé em pedra. Pisarás o leão e a cobra, calcarás aos pés o Filho do leão e a serpente. Porquanto tão encarecidamente o meu amor, também eu o livrarei. Poloei e retiro alto o que conheceu o meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, dela o retirarei e o glorificarei. Fartaloei com longura de dias e lhe mostrarei a minha salvação. Pai amado, em nome de Jesus, eu quero Te pedir que tome em Suas mãos a vida desta pessoa que ora comigo e conceda os desejos do Seu coração. Quebra, Senhor, com todas as correntes que Te prendem. Destrói as amarras. Derruba as muralhas que se levantarem na Sua frente. Elimina toda inveja. Destrói com toda a armadilha e cilada do inimigo. E extermina com toda a obra das trevas da Sua vida. Concede, Senhor, a sabedoria e o entendimento que ela tanto precisa. Traga ajuda, meu Pai, o auxílio e todos os recursos que ela necessita para viver em paz, com fatura e prosperidade. Seja o Seu refúgio, meu Deus, e a Sua fortaleza nas horas de aflição. Seja o refrigério, meu Pai, que ela tanto precisa para seguir adiante. Que o Teu Espírito Santo te fortaleça para ultrapassar todos os obstáculos e desafios que surgirem em Seus caminhos. Que neste dia, Senhor, nós possamos receber de Ti toda a Tua graça e misericórdia. Agradecemos a Ti, meu Pai, por tudo que tem feito por nós. E em nome de Jesus, nós oramos. Amém. Que a Tua luz brilhe forte em nossos caminhos. E que os Teus olhos não se desviem de nós. Glorificado seja o Deus Todo-Poderoso, que vive e que reina entre nós. Amanhã nós estaremos aqui, se esta for a vontade do Senhor. Fique com Deus. Amém. 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 Amém.